Um ar Que canta a dor que trago nesta vida Dá força a voz que trago na garganta Que canta a dor que trago nesta vida E o pensamento vai num esvario Mais longe do que os olhos podem ver E no meu corpo o sol faz-se mais frio E o sangue faz-se mágoas a correr E no meu corpo o sol faz-se mais frio E o sangue faz-se mágoas a correr Eu queria ser como esse mar brevi Ser livre de te amar e de te querer Faria do meu peito um navio Que nele te levasse até morrer Faria do meu peito um navio Que nele te levasse até morrer Faria do meu peito um navio Faria do meu peito um navio Ar